Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte, voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus, pra provar sua fé. Três dias passaram e então, ali conseguiram chegar, no certo lugar, onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar, quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Proverá Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá 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 Meu filho cordeiro pra si, Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si, Deus proverá O velho Abraão preparou, com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem, pra o fogo pegar Pegou Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então, estava bastante afiada, uma arma na mão O velho Abraão pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu Mas com ele e o anjo bradou Não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus Proverá 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 Eu sei que a vitória pra mim, Deus proverá 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 Eu sei que a vitória pra ti, Deus proverá Eu sei que a vitória pra mim, Deus proverá Eu sei que a vitória pra ti, Deus proverá 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 Obrigado.